MÚSICA MÚSICA Pessoal chegando aí com mais um vídeo pra vocês 14h52, 40 graus a temperatura Nesse momento, estamos aqui na rodovia Marechal Rondon SP300 Hoje é domingo 24 de setembro de 2023 Saídas 86AB, Alto Alegre, Lusiania e Penápolis A um quilômetro Estamos a 44 quilômetros de Lins São Paulo, siga em frente Penápolis, retorno Lusiania E Alto Alegre Próximas duas saídas a 500 metros Pessoal, mais uma vez aí Agradecendo a todos vocês do canal Muito obrigado pela Atenção de todos Muito obrigado pela colaboração De todos também, né Que Deus abençoe E dêem o dobro a todos vocês Tudo que vocês estão fazendo aí Pra gente aqui, pro canal E pro time Deus abençoe aí Que coração mesmo Gratidão a todos Os seguidores E só peço a vocês, pessoal Pra não esquecer de deixar o like Sentar o dedão no like Pro YouTube entregar meus vídeos Pra mais Tela que explica dois E você que chega no canal E assiste o vídeo, pessoal Se inscreve também, tá Senta o dedão na inscrição Não paga nada É só se inscrever E tudo de bom Se inscrever Se inscrever E ativar o sininho, tá Tem que ativar o sininho Tem que apertar o sininho Duas vezes Aperta a primeira vez E depois aperta a segunda Lá em cima Onde tá escrito todas Tá bom, meu povo Com isso aí Havaia andava 18 Bauru 148 São Paulo 458 Opa, 485 Eu ia falar Que tudo terminou em 8 Não Terminou 2 em 8 E 1 em 5 Posto 7 Posto 7 Penápolis O botão da Tombini parado ali O Mercedão parado ali Atenção Radar fixo Limite 110 Bairro Saltinho Saída pra direita Saída 484 Penápolis Via secundária Atenção Limite 10 claims Sitja Continua Para Estantes Vamos lá. É, essa tarde de domingo, pessoal, tá muito quente, viu? 40 graus. Havaia andava 17, Bauru 147, São Paulo 484. Havaia andava 17, Bauru. Havaia andava 17, Bauru. Havaia andava 17, Bauru. Havaia andava 17, Bauru. Seide 4 sete meia vai andava As vezes eu brinco com a Eliane e ela fala uma coisa que eu falo As vezes ela fala alguma coisa pra mim e eu falo pra ela assim Ah vá Aí ela vira e fala sem graça Eu falo tá Vocês entenderam? Ah vá, tá Ela fala alguma coisa Eu falo ah vá Ela sem graça Eu falo tá Agora eu aprendi mais um Ah vá andava Limite de município Tenápolis e ah vá andava Atenção Adar móvel mais à frente Ah vá e se eu for aqui do lado direito Promissão 16 km, Bauru 139, São Paulo 475 km Esse camurão andar no asfalto, Deus que beijo Amém Apoio E aí Olha aí pessoal, todos os radares agora Está com essa placa aí Estudo de tráfego Não estou entendendo Por que estudo de tráfego agora? Não é radar mais? Todas as placas de radar aqui na Marechal Rondon Está como estudo de tráfego Botou 22km para chegar em Lins Estamos no KM465 Da Rodovia Marechal Rondon ASP300 Temperatura Deu uma caidinha agora de nada 39 graus Promissão 13km Deu uma caída Não seria Amém. Amém. Saída 462, Santa Maria do Guaporé e retorno. Santa Maria do Guaporé. Amém. Eu estou enxergando mais um pedágio lá no fundão. É, parece que tem mais um pedágio lá no fundão. Restaurante Quero Quero. Saída 460, promissão e retorno a um quilômetro. É uma pedágio mesmo lá em cima. Ah, quase perto daquelas fumaças não. Ah, esse caminhãozinho já passou em algum vídeo aí que eu vi ele. Não lembro dele, dois eixinhos. Em algum vídeo aí para trás tem ele ultrapassado também. R153, 11 quilômetros, Lins 15 quilômetros, São Paulo 458 quilômetros. R153, 11 quilômetros, São Paulo 458 quilômetros, São Paulo 458 quilômetros. 15 horas 21 minutos, pessoal. 15h21, 40 graus, subiu de novo. A tarifa de pedágio 435 motocicleta, 870 automóvel, 870 comercial por eixo. Segunda prisão 3青de 3 tríade e 970print. Quebra χjete e novo. Quero artidos! Na copilação líquidão. Seis beijos... Seis beijos... Seis beijos... Surde les apići... 6 of Corp. Ex немножși assemble com o fogo de terreno prejuízes por aqui em 192 metros. 5 cento fonteiro. Em forte står pois... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saída 454, usina Mandu e retorno. Limite de município, promissão em Guaixara. Vamos lá. 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 Um tempo de sobra Mas vamos supor que eu chegasse Às 19 horas Eu perdi o arrendamento por minha culpa Eu que ia arcar com as consequências Quando é a empresa Por causa da empresa Aí não acontece nada com a gente Aí é briga de gente grande Mas quando é por causa da falha do motorista Aí já é outros 500 Aí é a gente que arca com as consequências Se a gente perder o arrendamento Por motivos de Por motivos de problemas mecânicos no carro Não dá problema nenhum pra gente Agora se a gente perder o arrendamento Por enrolação na estrada Aí a gente arca as consequências Se a gente perde o arrendamento Porque a empresa demorou pra liberar a nota Já não é problema da gente também Certinho meu povo É desse modelo aí Faltando 7km pra chegar no destino Então já se aproximando de Lins Nós vamos passar por cima da BR-153 Aí ó Agora Algo ali na frente Então já se aproximando de Lins Vamos cruzar por cima da rodovia trans-brasiliana BR-153 Logo mais adiante a 4km e 100m A gente vai sair Pra direita A saída 444A Saída 447AB Trans-brasiliana Saída do Rio Preto e Marília E retorno Próxima saída aí Próxima saída aí A 500 metros Curitiba-Marília Primeira saída Goiânia Goiânia São José do Rio Preto Segunda saída São Paulo Siga em frente Estamos chegando pessoal Chegando em Lins A gente vai passar por baixo da BR-153 3km Pegue a saída 444A Em direção a Getulina Lins Goiçara Provecho A gente vai passar por cima da BR-153 lanza Tchau, tchau. 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 Tchau.